Baixe gratuitamente uma hora de motivação em áudio para ouvir onde quiser. Link na descrição desse vídeo. Nossa motivação é motivar você. Determinação, coragem e autoconfiança são fatores decisivos para o sucesso. Se estamos possuídos por uma inabalável determinação, conseguiremos superá-los. Por isso, independentemente das circunstâncias, devemos ser sempre humildes, recatados e despidos de orgulho. Os fatores que determinam se teremos sucesso ou fracasso. O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis. E você, fará coisas admiráveis? Ou ficará sentado aí vendo a vida passar na frente dos seus olhos? Não deixe sua vida passar e se tornar um livro em branco. Escreva as páginas da sua vida. Só você que pode escrevê-las. Não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer na vida. Acredite, lute, conquiste. Não deixe elas decidirem por você. Decida você. Estar decidido acima de qualquer coisa é o segredo do êxito. Você busca o êxito. Sempre com disciplina. Já ouviu dizer que a disciplina é a mãe do êxito? Não! Impor a disciplina a si mesmo é uma das grandes vitórias do homem contra si mesmo. Contra a preguiça que lhe faz parar. A disciplina é a mãe do sucesso. A disciplina é a chama refinadora através da qual o talento se transforma em capacidade. E deixa mais perto do objetivo. Então, juntos, em busca do objetivo. Sempre motivados a continuar. As conquistas dependem de 50% de inspiração, criatividade e sonhos. E 50% de disciplina. Trabalho árduo e determinação. São duas pernas que devem caminhar juntas. Você reparou que eu te falei vários fatores que te ajudam na conquista do objetivo? Todos são extremamente importantes para o êxito. Então, vá atrás dos seus sonhos. Com determinação, coragem, foco. Acima de tudo, não se esqueça da motivação. Aqui, você tem ela. Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento e alcance o resultado desejado. www.produzvideo.com www.produzvideo.com www.produzvideo.com